Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de finalização, eu sei que vocês amam vídeo de finalização, eu também amo gravar porque o meu cabelo, gente, ele muda a cada finalização que eu faço e eu tô sempre testando finalização diferente eu tava até pensando de trazer a minha finalização atualizada do momento aqui pro canal, mas eu pensei eu não sei qual é porque direto eu faço finalizações diferentes, então quando eu tiver aquela assim do momento eu trago aqui pra vocês, tá? o vídeo de hoje é uma finalização invertida, peraí, calma, deixa eu te explicar qual que é a ideia disso eu vou fazer tudo ao contrário, eu vou começar do último produto que eu aplicaria, aplicar ele primeiro e por último eu vou aplicar o produto que eu aplicaria no início, entendeu? então vai ser tudo ao contrário, eu já vi algumas meninas fazendo maquiagem nesse estilo, mas eu falei por que não fazer uma finalização? E eu acho que vai dar muito certo, assim, na minha cabeça vai ficar, literalmente ser uma finalização, assim, que vai ser prática, vai ter um resultado legal, sabe? que vai durar muitos day afters, enfim, essa é a minha ideia então se você gosta de vídeo de finalização, não esquece de clicar aqui no gostei se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e vamos lá seguinte, gente, normalmente eu começo dividindo o cabelo mecha por mecha aí eu venho com um borrifador com água e vou borrifando água pra deixar o cabelo mais úmido mas vai ser tudo ao contrário, né? Então vamos lá, peraí que eu tô um pouco confusa ultimamente eu tô gostando muito de usar uma geleia ou um gel no final da finalização então vamos começar por isso, né? Assim, bem do nada normalmente eu começo aplicando um olhinho, né? Reparador ou um óleo vegetal mas vou usar essa geleia de vinagre de maçã que eu amo o cabelo já tá de úmido pra seco e vai ser assim mesmo vou pegar aqui a geleia e vou aplicando de forma geral porque normalmente eu faço assim, né? Eu aplico de forma geral em todo o cabelo depois que eu já apliquei o creme de pentear mecha por mecha sabe o que eu acho que vai funcionar nessa finalização, gente? daqui a pouco eu explico aí normalmente eu dou uma amassada assim, né? o que não vai fazer muita diferença aqui agora, mas tudo bem beleza, apliquei aqui a geleia em todo o cabelo o que vem antes da geleia? Ah, o creme de pentear aí agora sim eu vou dividir mecha por mecha ou não? Gente, eu tô confusa eu fico tentando imaginar a finalização aqui na minha cabeça, mas... Ah, já sei aí, gente, o que é que eu vou fazer? o que normalmente vem, né, antes é o creme de pentear porque antes ainda do creme de pentear eu aplico água, eu aplico óleo de vidro, mecha por mecha, enfim então isso vai ser depois aí o que é que eu vou fazer? eu vou pegar o creme de pentear gente, eu tô muito confusa, de verdade, mas vai dar certo vou usar esse creme aqui, ó definidor de cachos, ator de cachos eu amo, inclusive ele está acabando acho que vai ser a continha pra essa finalização vou aplicar também de forma geral em todo o cabelo tem que aplicar bem até você sentir que todo o seu cabelo recebeu o produto aí agora sim eu vou começar a dividir mecha por mecha vou pegar aqui, ó e vou prender aqui o que que eu acho que vai funcionar nessa finalização? porque o cabelo já vai ficar aqui absorvendo o produto, sabe? o que vai ajudar a hidratar, a nutrir, enfim e o cabelo tá mais seco, né, sem água então o produto não foi diluído em água então eu sinto que o cabelo vai sugar um pouco mais aqui do produto, sabe? eu acho que pode dar certo aí agora sim eu vou vir borrifando água e vou desembaraçando gente, acho que vai ficar bem leve porque como a gente não aplica o produto mecha por mecha falta produto, sabe? não sei explicar vou aplicando, né? aplicando não borrifando a água desembaraçando e dou só uma amassadinha assim no final só pra dar uma ativada aqui mas nada demais gente, enquanto eu vou desembaraçando assim, né, mecha por mecha eu consigo sentir muito mais a gelatina do que o creme de pentear então provavelmente eu devo ter aplicado mais gelatina do que creme que não era pra ter sido o ideal eu achei que ia ter mais creme do que gelatina mas tudo bem, né, essa é a ideia da finalização a gente faz tudo invertido aqui, né e é isso mesmo, vamos ver como que vai ficar por isso eu sinto que ficou mais leve, sabe? porque o creme de pentear, ele acaba pesando mais, né dando aquela emoliência ali pro fio e eu senti que não teve tanto creme eu acho que tem mais geléia do que creme gente, eu vou pegar só um pouquinho mais de creme de pentear e aplicar nessa mecha aqui, ó do topo da cabeça que eu sinto que é uma parte do meu cabelo que é mais ressecada precisa de um pouco mais de atenção prontinho, desembarassei, mecha por mecha fui massageando com as mãos, aplicando a água e agora eu vou vir com um dos primeiros passos, né, que eu faço que é aplicar um óleo, né às vezes eu uso um óleo reparador outras vezes eu uso um óleo vegetal mesmo, enfim hoje eu vou usar esse óleo reparador de coco e aí o que que eu vou fazer? eu vou pegar assim uma boa quantidade e vou espalhar de forma geral no cabelo agora eu vou só fazer um dedo liso aqui na franja porque eu senti que ela tá meio sem atenção, sabe? e eu quero que essa finalização dê volume, né como ela tá sendo mais leve mas também dê um pouco mais de definição então eu vou dar uma atenção a mais aqui pra parte da frente prontinho aqui assim na parte de trás não vou fazer nada vou deixar desse jeito mesmo e vamos ver pro que que vai dar daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado e dar as minhas considerações finais pra vocês voltei e agora deixa eu dar aqui as minhas considerações finais pra vocês seguinte gente, eu achei que o cabelo ficou muito leve aqui atrás, ó, principalmente porque acaba que é a parte do meu cabelo que mais precisa de produto e geralmente eu dou mais atenção pra elas então como foi de forma geral, eu senti que a parte de trás ficou mais leve mas pra ser uma finalização muito leve, eu achei que a maciez do cabelo tá assim, surreal eu acho que é uma das finalizações que eu já fiz assim, que deixou o meu cabelo mais macio não sei, talvez por vir com o óleo depois, sei lá eu achei que ficou bem esse mix de definição e volume, né fica aí a dica de finalização pra vocês eu acho que é uma finalização muito prática porque eu apliquei praticamente todos os produtos primeiro depois eu fui só fazendo mecha por mecha então é uma finalização estruturada, leve e prática ao mesmo tempo, entendeu? e claro, você pode adaptar aí de acordo com o seu tipo de cabelo com o jeito que você gosta de usar o seu cabelo, tá bom? ah, e me contem aqui nos comentários quais as próximas finalizações que vocês querem que eu teste que eu faça, enfim, me contem tudo aqui nos comentários um beijo, fiquem com Deus e até a próxima tchau! tchau!